Olá, gente! Hoje é segunda-feira, final de semana eu não fiz muita coisa aqui, só pintei a parede e não fiz mais nada. Agora é hora de limpar o quarto, tirar toda essa bagunça e começar a colocar as coisas de volta. Ainda falta papel de parede, mas é um casal que vai vir colocar aqui, que eu achei no Facebook. Eu achei meio caro, eu pesquisei vários preços e é tudo na faixa de R$200, R$150, não sei quanto vai sair no final. Eu pensei, será que eu consigo pôr? Eu até trouxe papel de parede, eu não mostrei, calma, hein? Olha, esse é o papel de parede e por ser diferente do Brasil, eu comprei no Paraguai, ele é gigantesco assim, né? E daí é mais caro do que o normal. Eu pensei em colocar, mas da última vez que eu coloquei ficou muito feio, ficou muito feio, vocês viram. E eu não quero que fique feio, eu quero que fique perfeitinho. Então eu vou chamar o profissional, que eu acho que é melhor mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Eu preciso falar uma coisa Eu adoro WikiHow Muita coisa que eu tô procurando pra fazer Eu vou lá no Google e a primeira coisa que aparece é WikiHow Isso não é propaganda Só queria falar mesmo Porque agora eu vou tentar tirar o rodapé E segundo o WikiHow Tem dois tipos Com estilete Ou com esse negocinho aqui Mas precisava de dois negocinhos desse Um martelo e um quebra... Pé de cabra Quebradão ali Pé de cabra pra fazer isso, ó Não sei se eu vou conseguir Vamos tentar tirar o rodapé Meu Deus Nossa Nem tem como colocar Eu achei que tinha sido muito forte Calma aí Ah Ela tá tendo um martelo pra fazer aqui, ó Uh, tá saindo Uh, tá saindo Deixa eu chegar mais perto Ah, tinha pregos Entendi Agora que eu vi os preguinhos Uh, tá saindo Uh, tá saindo Uh, tá saindo Eu usei Eu tenho que tirar com a pinça E dói no coração Quando acontece Isso, aconteceu vários lugares da janela Isso, eu tirei a fita crepe E ela tirou a tinta Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que eu faço? E também tem vários lugarzinhos que ficou assim, ó Tipo, ficou tinta A tinta passou por baixo da fita, não sei Aqui, ali no chão também Tem vários cantinhos sujos Ai, eu vou ter que esfregar esse chão Tá bem cheio de pó também Vou esfregar tudo ele com o paninho O paninho já está ali, molhadinho Ali eu já esfreguei Tcharam! Oi, gente Olha o que vocês estão vendo aqui Não posso encostar Tá molhado ainda Ixi Aleluia Ele está colocado Super aleluia Ah Esse papel de parede me deu um trabalhinho Deu o maior rolo Porque eu combinei com um cara Com a mulher dele, na verdade E daí Era pra eles virem terça-feira Só que daí eles cancelaram terça-feira E marcaram pra hoje Quinta de manhã Daí Hoje de manhã o cara veio aqui Eu não tava Minha mãe que recebeu ele Eu tava fazendo os cílios Daí minha mãe tava no telefone E falou Lari O cara Quer cobrar 250 250 O preço inicial era 70 Daí eu falei que o meu rolo Ai Meu rolo era desde aqui do Paraguai Daí subiu 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 pra 140 E o cara chegou aqui Falou que queria 250 E daí eu escutei Tipo Ele por trás do telefone Ele falou Eu não quero fazer esse trabalho Eu não quero fazer isso Tipo Super grosso Sabe Daí Ele foi embora E não fez Daí Eu tava falando com uma outra mulher Daí eu perguntei se ela podia vir hoje O marido dela podia vir hoje Daí ele veio Tipo Já na hora assim Na hora do almoço E daí ele já colou Só que Coitado Ele levou umas 4 horas Ele chegou a meio dia Acabou de ir embora 4 horas E ele colou perfeitamente E ele foi muito legal E era um pouquinho mais caro Era 180 Mas saiu mais prazo que 250 E ele foi super simpático E eu não filmei Porque fiquei com vergonha Esse é o cartãozinho dele Pra quem for aqui de Curitiba E quiser alguém que colhe papel de parede O Wilson Santana Aqui tá o telefone dele É só pausar E tirar um print Uma foto Vou mostrar pra vocês os detalhes E eu amei esse papel de parede Combinou com o cinza Ele é brilhante E ali em cima Que ia ser difícil O carinha se recusou Porque tinha aqui em cima E tal Mas ele fez Muito bonitinho Aqui Os cantinhos Tudo certinho Olha só O único problema É que faltou papel Sobrou um tanto ali Mas não ia ser o suficiente Pra cobrir aqui Então aqui ficou sem papel Eu vou pintar de cinza Mas eu amei Agora eu vou finalmente Poder colocar as coisas De volta pro quarto Começar a decorar o quarto Sem cacarecos Prometo Todo mundo tá falando Não vai encher de tranqueira Seu quarto Tudo de novo Vou tentar não encher Com cacarecos Vou tentar Ai Que lindo Que lindo Tô até pensando Em não colocar Nenhuma prateleira aqui Não sei Eu gostei Do jeito que tá Cenário um pouquinho Diferente agora Não tô encher Vendo nada Mas Tô aqui na sacada Nossa Só tá bem na minha cara Né Tô aqui na sacada De casa E eu tenho que pintar Mais algumas coisinhas Com spray Que eu esqueci Tô também Tente pintar Na verdade Eu não ia pintar esses aqui Eu ia deixar branco mesmo Mas ia ficar bem diferente E esses aqui Eu também não ia pintar Mas Já que tá tudo dourado Vou pintar tudo de dourado Né Comprei mais um spray Esse aqui tá novinho Porque Aquele lá tinha acabado Não 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 Eu espero que ninguém perceba E brinque comigo Tá indo tudo pra lá O spray Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Achei bem estranho, porque eu lixei aqui e tá sem pano e tudo, não sei. Será que porque tá frio ou porque eu não tampei a tinta direito? Não sei. Tá bem estranha essa tinta. E eu acho que essa parede vai ficar bem feia. Ai, ai, ai. Au, minha cabeça. Minha mão tá cheia de tinta fresca. Ah, por isso meu cabelo vai ficar bem... Ah, tá, tá. É, gente. Então, acabei de fazer a terceira camada da parede com as últimas gotas de tinta que eu tinha. Sofri, mas eu acho que deu certo. Tomara que dê. Se precisar de mais uma camada... Não vou colocar não. Não vou comprar um pote inteiro pra uma camada numa parede minúscula. Tava até pensando em comprar um papel de parede adesivo, mas acho que não vai precisar. Eu acho que tá bom assim, olha. Tem que esperar secar agora. E... Quase nem deu essa terceira camada. Mas eu acho que deu. São nove horas da noite. É que entre demãos tem que esperar quatro horas. Então eu fiz uma agora, uma às cinco da tarde e uma da tarde. Eu acho que foi isso. E entre meio tempo eu fiquei... Tá barulho, né? Quando eu edito os vídeos eu fico irritada com esse barulho lá de fora. Mas é porque meu quarto tá direto pra uma via rápida, daí não tem como. E eu tenho que deixar a janela aberta pra sair esse cheiro de tinta. Mas... O que eu tava falando? Ah! Enquanto eu esperava secar tinta, eu ficava assistindo How I Met Your Mother. Assisti um monte de episódios. E eu ainda tô meio enjoada. Então agora acho que eu vou tomar banho, cabotar. E amanhã é dia de começar a guardar tudo no quarto. Ai, que susto. Meu Deus. Oi, gente. Hoje é o dia seguinte e eu estou com a mesma roupa. Porque, né? Enfim. É... Ai, tem tanta coisa que a gente tá fazendo no quarto, mas falta colocar o rodapé. E ele vem terça-feira. Eu não vou poder colocar todos os móveis ainda por causa disso. Mas eu coloquei a grade. Não sei se eu gostei. Quero saber a minha opinião de vocês. Se eu deixo com grade ou sem grade. Ela ficou torta. Eu sei. Ela ficou super torta. Mas... Já foi. Coloquei esse móvel aqui no meio já. Falta colocar a estante prateleira aqui em cima. A escrivaninha aqui. Mas eu vou colocar só depois que eles colocarem o rodapé. E agora eu estou limpando a janela. Que ela ficou cheia de coisinhas da tinta ainda. Olha, dá pra ver? Ela tá... É horrível de tirar isso aqui. Eu coloquei fita crepe e a tinta entrou por baixo em tudo. Olha. Esse lado aqui eu já tirei tudo. Não sei se vai dar pra ver, mas tá limpinho. Eu tô vendo... How I Met Your Mother. E eu tirei... Tô tirando assim. Eu pego essa... Chave... De fenda? Coloco no pano. Pra não riscar a janela, né? E... Daí... Daí eu fico esfregando. Assim. E aí ele sai. Tcharam! E eu já furei esse pano em 300 lugares, mas tudo bem. Oi, gente! Hoje é o dia, finalmente. Finalmente. Que eu vou poder guardar as coisas aqui no quarto. Hoje é terça. Por isso que não teve diário da reforma terça. Que os carinhas vieram colocar o rodapé. E era a última coisa que faltava pra reforma. A última coisa. E eu tô vendo um monte de coisas com defeito agora. O espelho tá sujo. A janela... Eu tirei a tinta sem querer. Acabei de ver. Mas o rodapé está aqui. O rodapé antigo. Era assim. Marrom. Mas o aqui tá sujo de tinta. Porque eu ia tirar de qualquer jeito, né? E ele é meio assassino. Ele tá cheio de prego. E aí quando eu for jogar fora, eu tenho que martelar o prego. Pra não pinicar ninguém, né? Tcharam! 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 O chão está todo sujo de tinta e todo riscado. Vou ter que colocar um tapete pra desforçar. Tcharam! Tcharam! Olha a minha grade! Coloquei esse quadrinho que eu comprei lá na feirinha do Largo da Ordem. Aqui de Curitiba. Foi tipo R$19,00. Super baratinho, eu achei. E essa é a minha grade. Tem meu entupro ali, mas não tem problema. Esse é o papel que vocês já viram. E os defeitinhos. Aqui saiu um monte de tinta. Vou poder limpar o meu banheiro hoje. Tcharam! Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. Quer dizer, não sei se eu vou colocar hoje. Eu tô com tanta dó de colocar a prateleira ali. Ou eu poderia colocar aqui. Ai, não sei. Porque aqui, ó. Bem aqui. Eu imaginava colocar uma televisão. Mas vai demorar um pouco. Porque ainda não tem dinheiro pra TV. E aqui eu colocaria a prateleira. Mas eu não sei. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou trazer a estante pra cá. Não, primeiro eu vou marrer o chão. Que tal a sujeira? Descobri que não é fácil montar. Mas montar móveis. Ai. Então acabei de descobrir. Que eu coloquei os parafusos errados. Ali. Tem tipo. Dois tipos de parafusos. Os gordinhos. E os fininhos. E a diferença é mínima. E o espelho não tá cabendo aqui. Tá ali o vidro. E é gigante. É gigante não. É pesado. É muito pesado esses vidros. Eu vou ter que... Acabei de fazer tudo aqui. Eu quero chorar. Eu vou ter que tirar tudo. E colocar tudo de novo. Sozinha. E é muito pesado. E eu tava tão orgulhosa. Porque eu fiz tudo sozinha. Mas eu fiz tudo errado. Agora eu tenho que tentar achar qual que é o magrinho. Pra tirar esse... Isso que é duro, gente. É muito duro. Tirar e colocar isso aqui. Cadê? Cadê a minha safi? Cadê? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Ah, é... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto